Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory News Hoje trago uma notícia muito boa para vocês que estavam aguardando há muito tempo Sempre recebi perguntas do tipo Jeff essa skin vai voltar, terá edição especial dela para ser adquirida com Opala E é isso aí pessoal, finalmente o Taka Sombra Noturna voltou E ele estará disponível por Opala, é isso mesmo Assim que disponibilizou o primeiro tease dessa skin Confere aí Música Remus amigos, com esse tease aí podemos notar as diferenças dessa skin edição especial para a versão original Primeiramente a pelagem do Taka será branca E o segundo é que a sua armadura da roupa tem detalhes em vermelho Só lembrando que as skins edições especiais elas são adaptações das skins originais Onde é mudado apenas as cores e em alguns casos alguns efeitos também Para quem ainda não conhece essa skin e não sabe como ela é em jogo Eu tenho a versão original e vou mostrar para vocês agora como é as habilidades dela em jogo Então é isso pessoal, essa daqui é a skin original do Taka Sombra Noturna Como vocês podem perceber aí a pelagem dele é marrom E a armadura dele está numa cor bem neutra Mais ou menos um cinza para o preto Acredito que essa nova versão da skin pode até ficar mais bonita que a original Confira suas habilidades Ultimate Vamos utilizar o Ultimate mais uma vez A sua primeira skill Vamos ficar aqui de lado, no lado da crack Os ataques básicos, vocês podem ver aí que sobem faíscas de metal Sua segunda skill Até o momento só temos a informação que essa skin estará disponível na próxima atualização E ficará disponível por Opala Mas ainda não sabemos quanto ela irá custar Acredito que será em torno aí de 400 a 600 Opalas mais ou menos É, já vai guardando aí Porque não vai ser barata não Afinal, essas aqui foram uma das melhores skins lançadas de edição limitada Então provavelmente a sua edição especial vai ser um pouquinho salgada Então é isso jovens, muito obrigado por ter assistido esse Venglory News Não se esqueça de avaliar esse vídeo E deixar o seu joinha Clicando aqui embaixo nessa setinha do gostei Se for novo no canal, já clica aqui no botão inscrever-se E ativa as notificações no sininho Para não perder nenhuma futura novidade Até a próxima e nos vemos em House Unfold Tchau